Get a little bit of gasoline Welcome to another privacy Que lugar é este? Que maneira mais complicada de esconder o raio do tesouro Para que lado vamos? Espera um segundo Eu fico a vigiar O que era aquilo? Oh meu Estou completamente à toa Isto tem que servir para alguma coisa Está a acontecer alguma coisa? Nate, depois tu fizeste isto As coisas começaram a mexer aqui em baixo Vamos lá 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 O que é isso? 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 Mecânica lá em cima Aqui vamos nós Eu estou ali Esparar para matar Esparar para matar Esparar para matar Esparar para matar Espero que isso te leve a algum lugar Vamos tentar assim Não há nada aqui É sempre a mesma história É sempre a mesma coisa É sempre a mesma coisa Tem que haver uma maneira de sair daqui É sempre a mesma coisa 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 É sempre a mesma coisa